A CIDADE NO BRASIL O brabo tá online Que bagunça é essa, eu nunca vi tanta pira Que bagunça é essa, eu nunca vi tanta pira Que bagunça é essa, eu nunca vi tanta pira Que bagunça é essa, eu nunca vi tanta pira Todo mundo traza, traza, traza Todo mundo traza, traza, traza Todo mundo, as que tomou maconha ceda, as que tomou bala mama, 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 se organizar Saber o G5 do Gote Que bagunça é essa, eu nunca vi tanta pira Que bagunça é essa, eu nunca vi tanta pira DJ Douglas Silva Todo mundo, as que tomou maconha ceda, as que tomou bala mama, se organizar Todo mundo, as que tomou maconha ceda, as que tomou bala mama, mama, mama Quando ela entrou, já vai brigar pela loirinha, então vou ficar com a rua, então Tá mexendo dois sapas, mexendo dois sapas Ela já falou, se organizar Saber o G5 do Gote Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau